O general Augusto Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, comparece à CPI dos Atos Antidemocráticos após ter pedido de ausência negado pelo ministro do STF, Cristiano Zanin. Mas o general conseguiu o direito de ficar em silêncio nas perguntas que possam incriminá-lo. Segundo a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, o depoimento do general se tornou fundamental após a delação de Mauro Cid, que teria declarado que o ex-presidente Bolsonaro teria se reunido com comandantes das Forças Armadas para avaliar um plano de golpe de Estado. O general também deve esclarecer, entre outros pontos, se recebeu em seu gabinete pessoas que participaram dos ataques do dia 8 de janeiro e se compareceu aos acampamentos bolsonaristas.